Tá com dívidas e isso tem tirado o seu sono? Então presta atenção nessa notícia. O governo federal prorrogou o Desenrola Brasil por mais 50 dias. O programa de renegociação de dívidas terminaria no domingo, mas agora vai ser estendido. Anote aí, até o dia 20 de maio, apenas com atendimento online. Novo prazo vai valer para pessoas e nas implantes com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único Cadastro de Famílias de Baixa Renda. Desenrola permite a renegociação de contas atrasadas e dívidas bancárias. Mais de 500 milhões de dívidas com ofertas de até 96% de desconto. É um descontão. Ainda estão lá na plataforma para serem negociadas. Para entender qual é o impacto da renegociação para a nossa economia, a gente faz conexão com a Carla Bene, que é economista e professora de MBAs da FGV. Professora, boa tarde. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Conexão Record News. Esse prazo ter sido estendido é um sinal que, de repente, o governo entendeu que o índice de renegociação ficou abaixo do esperado? Qual que é a sua avaliação, professora? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Sim, esse índice ficou abaixo e você ainda poderia esticar um pouquinho a mais. É importante que as pessoas façam essa adesão, vejam como que você poderia renegociar, estiquem essa possibilidade, façam adesão lá no site do gov.br. É muito importante que você organize as contas, volte a ter uma vida mais tranquila, o que eu sempre falo, que você possa voltar a dormir. Então, as renegociações ficaram abaixo do esperado. Então, há uma folga ainda dentro do fundo que garante justamente essas operações. Então, o governo resolveu prorrogar um pouco mais esse período aí por mais 50 dias. Agora, professor, acho que sempre vale a gente reforçar aquela dica de calcular bem o orçamento. Porque quando você renegocia, você tem um desconto das multas, dos juros, enfim, a depender da sua negociação. Mas a gente tem que lembrar que aquela parcela depois tem que ser honrada todos os meses. Sim, a organização é muito importante. Então, dificilmente você vai ter uma chance melhor do que essa. Então, aproveitar isso é o primeiro ponto. Mas sem o planejamento familiar, fica muito difícil cumprir até o final. Então, o ideal seria fazer uma quantidade menor de parcelas, para você também já poder resolver isso. Mas precisa realmente a família toda se reunir, fazer contas, e a família toda fazer um esforço no sentido de realmente honrar essa renegociação, para liquidar isso o mais rápido possível. Professora, e qual que é o impacto disso para a nossa economia? Porque é um efeito cascata. A pessoa está devendo ficar lá com o nome negativado, não consegue fazer outras compras, fica com a dor de cabeça, com o sono ali perdido, enfim. E qual que é o impacto para a nossa economia, de uma forma geral, quando a gente coloca principalmente as pessoas de baixa renda, de volta na ativa, no sentido de estar com o nome limpo, né? Eu acho que, para além da economia, Kelly, a questão emocional, ela é a mais importante, né? A gente está aqui, eu também estou sempre fazendo análises econômicas, macroeconômicas, mas nesse ponto, eu acho que o emocional é mais importante. Você tirar o nome do Serasa, não ter mais o tal do nome sujo, isso daí pesa muito para a vida da pessoa, você poder dormir à noite, não receber mais as ligações de cobranças, isso daí eu acho que é o peso mais importante para a vida da pessoa, para a família, isso dá um alívio, tira um peso na vida da pessoa. E isso depois, para a economia, você também pode retomar o crédito, voltar a fazer parcelamentos, e aí isso, para a economia como um todo, é melhor. Mas eu acho que, para a análise individual das famílias, essa recuperação desse sono, até a autoestima, eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Agora, olha, tem notícia nova chegando? Gostaria de saber a sua avaliação, porque a taxa de desemprego subiu para 7,8% no trimestre, terminado em fevereiro, isso segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Foi a primeira alta desde o trimestre encerrado em abril de 2023. A taxa cresceu 0,3 ponto percentual em relação ao período anterior, o que atinge 8 milhões e 500 mil pessoas. Mas, analisando o mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 8,6%, portanto, maior. E tem também uma análise positiva em relação à massa salarial. Professor, então, dá para a gente afirmar que o cenário ainda é de expansão? Sim, o cenário é de expansão. E nós precisamos fazer um comparativo de ano a ano. Então, quando você pega esse mesmo trimestre no ano passado, a situação é muito melhor. Então, quando você pega este mesmo trimestre em relação ao trimestre anterior, janeiro é sempre um período mais difícil da gente analisar. Por quê? Porque você tem os empregos temporários de dezembro, lembra? Por causa do Natal. Então, é natural você ter uma mudança em janeiro, porque esses empregos temporários terminam. Então, isso altera um pouco a análise de dados. Então, você tem a dispensa dessas pessoas em janeiro. Então, dezembro, janeiro e fevereiro costuma ter uma alteração. Então, é importante analisar sempre ano com ano. Então, se você pegar no ano passado esse mesmo período, a gente melhorou bastante. E como nós tivemos a retomada do aumento real de renda, porque agora o salário mínimo também se corrige pelo aumento do PIB. Então, nós temos um aumento real do salário mínimo. Então, estamos com uma recuperação robusta nos postos de trabalho. Então, isso também é uma sinalização boa. É, e eu acho legal a gente destacar o seguinte, que até está aqui na nossa manchete, né? Sobre o rendimento real habitual, que ele foi maior em 1,1% e passou agora a 3.110 reais. Por que que eu falo isso? Lembra da pandemia, quando houve aquele caos no setor de emprego? Depois, as pessoas começaram a se virar como podiam, né? Voltar ao trabalho improvisando, muitas vezes. Quando a gente foi retomando os empregos, professor, eu me lembro que algumas vagas foram sendo ocupadas, mas com salários menores. Então, essa é uma informação também importante para a gente analisar, né? Sim, ela é muito importante, até porque nós temos aumentos muito consistentes da carteira assinada, que são empregos mais qualificados, com mais direitos. Então, isso também é muito importante, isso vai dando um salário médio. Então, esse dado que a gente vê agora na tela, é justamente isso que você falou. Então, além de você ter mais garantias, mais direitos, você tem uma reposição salarial melhor. E isso que você falou da pandemia, é um dado específico do IBGE, de pessoas que aceitavam trabalhar numa carga menor do que elas, inclusive, gostariam. Ou seja, elas estavam numa situação em que elas aceitavam literalmente qualquer coisa, porque a renda caiu demais. Então, você aceitava qualquer coisa, porque você não tinha nenhuma opção. Professora, agora a gente tem um assunto muito importante. Ele é doce no paladar, mas está salgado no preço. Quem já comprou ovo de páscoa sabe bem o que eu estou falando. Sim, o preço do chocolate subiu e muito. E a repercussão é mundial. Tanto que, pela primeira vez na história, o preço passou dos 9 mil dólares por tonelada. O contrato para maio terminou a sessão cotado a 9.649 dólares a tonelada, em forte alta de 7,94% em relação ao último fechamento. E o cacau segue com movimentos robustos de preços na Bolsa de Nova York, reflexo da escassez de oferta. Então, os fabricantes de chocolate lutam para comprar os grãos. A crise foi causada pelo mau tempo e também por doenças nas plantações na África Ocidental, onde a maior parte do cacau do mundo é cultivada. Eu fico pensando se pode acontecer com o cacau, professora, o mesmo que aconteceu com o azeite, que por problemas climáticos teve lá a produção muito, muito impactada e o preço disparou nos supermercados. E agora chegou a vez do cacau, né? Exatamente. Então, agora temos algumas observações interessantes. Essa informação vai impactar a produção deste ano do cacau. Não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, que já foi todinho vendido, digamos assim, agora para Páscoa desse feriado. Mas ela vai impactar na produção toda do chocolate desse ano. Então, o que isso também vai atrair? Outros produtores. Porque como o preço vai ficando atraente, você vai ter novos entrantes. Novas pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil, você começa a ter outros produtores que vão começar a se interessar a produzir cacau aqui no Brasil. Então, você tem, por exemplo, assentamentos do MST que já estão produzindo cacau de extrema qualidade justamente para abastecer aqui internamente os nossos produtores para fazer um cacau de alta qualidade. Então, no mundo, outros produtores vão começar a pensar, bom, o preço está interessante, eu também posso começar a produzir. Então, isso também começa a atrair outros produtores. Agora, essas questões climáticas e, no caso de doenças esporádicas, vão dando esses picos de preço. O caso do azeite que você deu foi incrível. O preço do azeite subiu mais de 60%. Exato. Então, agora o azeite ficou uma coisa caríssima para você comprar. Então, a gente agora, para colocar na comida, a gente começa a dosar. Receita que vai muito azeite, a gente muda. Ô, professora, mas eu sabia, eu vou fazer uma brincadeira. Eu falo, sem azeite até a gente fica, mas sem chocolate não dá, né? É muito complicado. O chocolate é um calmante para a gente. Agora, nesse cenário todo, será que, então, a gente pode esperar é que o preço continue aumentando? A gente pode até comprar o ovo de Páscoa do ano que vem, ainda mais caro? O ovo de Páscoa, ele tem uma curiosidade, que é o seguinte, é a época em que a indústria tem uma lucratividade excepcional. Porque ela vende, na verdade, um brinde dentro do ovo, envolvido por uma capinha de chocolate, com bastante papel, bastante licenciamento de super-heróis e tudo muito colorido. Porque a criança, ela já come chocolate ao longo do ano, digamos assim. Quando chega na época do ovo de Páscoa, ela quer, na verdade, um brinde, uma surpresa que vem dentro do ovo. E o adulto, em grande medida, ele acaba recebendo o quê? Um ovo que tenha uma certa, um certo glamour. Então, repare, num tempo atrás, era o tal do chocolate belga. Chocolate 70%, você tem uma sofisticação. E, ultimamente, é o tal do pistache. Tudo com pistache. Então, são itens importados com adicionais exóticos que encarecem muito o preço. Então, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Cada Páscoa aqui vem, o ovo fica cada vez mais caro e mais sofisticado. Então, a chance do ovo diminuir o preço na Páscoa seguinte é praticamente nula. Pois é, por isso que muita gente já tem optado pelas tradicionais barrinhas. Professora, muito obrigada, viu? Sempre é bom te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima.